Samba Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo 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 Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba Samba Dizinha meio Samba Dizinha meio Samba Dizinha meio Samba Samba Dizinha meio Samba